e matemática Certo, obrigado agradeço o convite duas notas prévias só a intervenção vai ser muito rápida e eu suponho que não vai haver tempo para fazer a confirmação dos cálculos, era interessante que alguns de vocês fizessem isso efetivamente aproveitando o facto desta sessão estar a ser gravada portanto com o tempo vocês podiam passar para a frente e ter a oportunidade de confirmar todos os cálculos acerca do controle do tempo eu vou, digamos, o mais essencial para o menos essencial, não chego ao acessório por falta de tempo mas quando acharem que eu devo interromper dê-me um minuto só e eu termino a sessão no minuto, está bem? eu assim não tenho, vou descontraidamente ora bem número de ouro, divina proporção secção áurea, são tudo basicamente sinónimos, querem designar a mesma coisa tudo isto que é, no fundo, a mesma coisa pode ser quantificado num número embora esse número seja um número irracional, corresponde a uma dízima infinita dessa dízima infinita nós temos aqui um número com 19 casas decimais mas continuaria então até ao infinito o ser humano olha à sua volta para-se com a complexidade e aparente infinitude do universo e sente-se naturalmente digamos incomodado sente-se perplexo para tentar desvendar os segredos do universo os cosmofísicos enviam sondas para o espaço os botânicos e os geólogos analisam fragmentos da natureza ao microscópio observando atentamente múltiplas formas naturais o homem descontina ritmos padrões relações e formas recorrentes cuja origem permanece no entanto misteriosa por ultrapassar a nossa capacidade atual de entendimento como nos sentiríamos felizes seguros confiantes se descortinássemos um código secreto ou se fôssemos capazes de sintetizar numa única fórmula o princípio unificador do universo eu quero aqui relembrar por exemplo o físico teórico e cosmólogo britânico Stephen Hawking dedicou grande parte da sua vida precisamente à procura dessa fórmula matemática única que sintetizasse que conciliasse a teoria da relatividade com a física quântica ora bem a divina proporção pode contribuir eu não diria que pode ser esse princípio unificador mas pode ser ou dar o seu contributo para essa unificação o número de ouro pode funcionar com uma espécie de chave mestra que abre algumas portas de acesso a segredos de um universo que permanece ainda desconhecido para nós a divina proporção é facilmente expressável vamos supor que temos um segmento reta com este comprimento portanto temos a totalidade do segmento se este segmento estiver dividido em duas partes segundo a razão de ouro a totalidade está para a parte maior assim como a parte maior está para a parte menor portanto a totalidade do segmento está para o segmento maior assim como o segmento maior está para o segmento menor o número de ouro antes de ser um número o tal número um vírgula seis dezoito etc até o infinito é uma relação de grandeza uma relação de grandezas o número de ouro é uma relação de proporcionalidade entre duas partes e um todo de uma determinada grandeza geralmente uma proporção é a correspondência entre quatro membros do tipo agora faz-me falta aqui o ponteiro eu piquei isso A está para B assim como C está para D isto é uma proporção normal mas no número de ouro você tem aquela caixa nós temos uma proporção muito especial em que A está para B assim como A mais B que é a soma dos dois dos dois fatores está para A portanto nós temos a soma dos dois o A mais B será o comprimento máximo o comprimento total do segmento será a parte maior portanto a parte maior do segmento está para a parte menor assim como a totalidade do segmento está para a parte maior portanto temos um dos elementos um dos membros aparece duas vezes como numerador e como denominador respectivamente no primeiro membro e no segundo membro e depois temos um terceiro que é a soma que é a soma dos dois agora bem no caso do número de ouro estamos perante uma proporção em que surgem apenas duas grandezas e a sua soma e um dos membros da equação surge duas vezes uma de cada lado da equação como numerador e como denominador respectivamente o número de ouro é uma proporção sintética reduzida ao que é essencial que certamente reflete o princípio da economia de meios e o princípio da ação mínima que está sempre presente na natureza é a economia de substância e a consequente redução de massa de peso que permite que as plantas vençam a gravidade para alcançar a luz do sol e que permite que os pássaros voem os ossos também os ossos dos mamíferos mas principalmente os ossos das aves são um sistema que proporciona a máxima resistência com o mínimo de matéria com o mínimo de substância ocorre o mesmo com o qual o caldo das plantas cuja engenharia observada ao microscópio é espantosamente eficaz e bela suplantando o desenho de qualquer estrutura de Santiago de Brava replicando as formas naturais criadores como Paxton Gaudi Eero Sarinen Utzon Kenzo Tang Gaudi e Calatrava atuam de acordo com a lei cósmica da ação mínima e contribuem para a criação de novos ramos da ciência como o biomorfismo onde se recorre a motivos que evocam seres vivos o biomimetismo em que se copiam em que se replicam formas naturais e a biónica que corresponde à aplicação de conhecimentos de biologia na resolução de problemas concretos de engenharia e de design o número de ouro é um número irracional seria preferível seria talvez mais rigoroso classificá-lo de supra racional que ultrapassa a nossa capacidade de entendimento mas esta classificação não está consignada o número de ouro está intimamente ligado ao problema clássico da divisão de um segmento da forma mais harmoniosa divisão de uma linha em média e extrema razão esta é a expressão clássica cunhada pelo matemático grego Euclides no livro Elementos que foi composto por volta do ano 300 antes de Cristo então nós temos A está para B a parte maior está para a parte menor assim como a soma das duas partes está para a parte maior isto é o número 1 corresponde a 1 mais vezes 5 que é o número racional sobre 2 isto corresponde a Φ Φ é a sigla que designa o número de ouro em homenagem a um grande escultor grego FIDEAS e o número é então a dízima infinita 1,6 18 0 33 9 etc vou então explicar como é que se divide um segmento a qualidade é péssima não sei porque esta imagem tinha boa qualidade não sei o que é que se passa não sei se há aqui uma é o projetor portanto então nós temos um segmento que tem uma unidade de comprimento traçamos aqui a perpendicular num dos extremos com metade deste comprimento metade do comprimento e unimos estes dois vértices e temos um triângulo retângulo em que a hipotenusa vai medir raiz 5 sobre 2 ora bem como é que isto se determina utilizando o teorema de Pitágoras portanto AC ao quadrado igual à soma do quadrado de 1 mais o quadrado de 1 sobre 2 portanto AC ao quadrado é igual a 1 mais 1 quarto AC ao quadrado igual a 5 quartos AC igual a raiz 5 sobre 2 portanto é assim que surge aqui raiz 5 sobre 2 e para dividirmos este segmento segundo a proporção de ouro temos que fazer este traçado com centro em C com este raio traçamos um arco até interceptar a hipotenusa com centro no outro vértice e com este raio traçamos um arco até interceptar o segmento inicial e temos o ponto M este segmento está para este segundo o número de ouro este segmento neste caso é a unidade está para este segundo o número de ouro aqui temos o inverso do número de ouro vocês podem ver isso depois com mais com mais tempo se precisarem de uma correção da imagem falem-se ao favor com o professor e eu cederei imagens com mais qualidade do que esta esta curiosamente tem mais qualidade já traçado o retângulo de ouro a partir de um quadrado temos um quadrado inicial o quadrado da ABC em que os lados medem um a unidade determinamos o ponto médio de um dos lados neste caso o lado BC e traçamos este segmento que tem um comprimento correspondente a raiz 5 sobre 2 porque isto mede 1 sobre 2 isto mede 1 portanto exatamente o mesmo triângulo da pouca concentro neste vértice com este raio traçamos um arco e este arco vai interceptar o prolongamento do lado BC num ponto F que dá origem a um retângulo de ouro isto é um retângulo de ouro curiosamente DCFE também é um retângulo de ouro portanto o retângulo ABFE é um retângulo de ouro mas o retângulo DFF DCF também é de ouro ou seja este segmento está para este segundo número de ouro este segmento está para este segundo segundo o número de ouro está aqui a explicação estão aqui os contáculos o retângulo o retângulo de ouro gera-se a si mesmo o que é absolutamente espantoso nós temos aqui um retângulo de ouro e se acoplarmos a este retângulo de ouro um quadrado com um lado maior do retângulo de ouro nós obtemos outro retângulo de ouro isto pode ser feito até o infinito nós temos aqui um retângulo de ouro se nós retirarmos um quadrado nós obtemos outro retângulo de ouro se nós retirarmos este retângulo de ouro outro quadrado nós obtemos outro retângulo de ouro se nós este retângulo de ouro retirarmos outro quadrado nós obtemos outro retângulo de ouro isto pode ser feito até o infinito até o infinito pequeno e do pintamento pequeno até ao pintamento grande. Nós temos aqui uma série famosa, a série Fibonacci, que foi descoberta por mero acaso e tem aplicação atualmente em teoria de jogos, tem aplicação em muitos campos na análise de mercados financeiros, em computação, etc. Eu não vou explicar esta série, que é muito fácil de perceber, aliás, mas o que vou reter no mais essencial é esta sequência de números naturais, em que cada número resulta da soma dos dois números anteriores, dos membros anteriores. Então, 377 resulta da soma de 233 mais 144. 21 resulta da soma de 13 com 8. A série inicia-se em 1 e, à medida que a série vai evoluindo, vai aproximando cada vez mais o número de ouro. Portanto, se nós dividirmos este número por este número, já estamos muito perto do número de ouro. Se nós dividimos este por este, estamos perto do número de ouro, mas um bocadinho mais longe, porque estamos no início da série. Se nós dividimos um por um, temos um, estamos muito longe ainda, muito longe do número de ouro. À medida que a série vai evoluindo, vamos aproximar do número de ouro e, no infinito, atingimos o número de ouro. Ora, o número de ouro tem propriedades matemáticas absolutamente excepcionais. Se adicionarmos a unidade ao número de ouro, nós obtemos o número de ouro ao quadrado. Se somarmos o número de ouro ao quadrado do número de ouro, nós obtemos o número de ouro ao cubo. Se nós somarmos o número de ouro ao cubo mais o número ao quadrado, nós obtemos o termos fi ao quadrado. O que quer dizer que a sequência 1, fi, fi ao quadrado, fi ao cubo, fi à quarta, é ao mesmo tempo uma sequência multiplicativa e uma sequência aditiva. O que quer dizer que esta sequência reúne as propriedades de uma progressão geométrica e as propriedades características de uma progressão ou de uma série aritmética. Se subtrairmos 1 a fi, 1 é a unidade, obteremos o inverso, o inverso de fi, o inverso do número de ouro. Se subtrairmos fi a fi ao quadrado, obtemos a unidade, fi é igual à unidade mais ao inverso de fi. O inverso de fi ao quadrado é 1 menos o inverso de fi. Ora bem, demonstra-se assim que o número de ouro tem propriedades únicas, verdadeiramente espantosas e, acima de tudo, demonstra-se que o número de ouro tem uma relação muito especial com a unidade. na natureza, a unidade talvez possa corresponder, embora isto seja especulativo, à célula original de qualquer elemento ou fenómeno natural, como o compartimento inicial da concha de um molusco ou o olho de um furacão. No mundo natural, a espiral é uma forma recorrente e temos aqui a espiral obtida a partir do retângulo de ouro. Há formas naturais que se regem pela espiral de ouro, como os furacões e as próprias galáxias. Na natureza, o número 5 é prevalecente. Os 5 dedos na extremidade dos membros dos primatas, as inúmeras espécies de flores com 5 pétalas, os 5 membros de uma estrela do mar, a estrutura pentagonal do oriço do mar e os seus 5 dentes. Curiosamente, no mundo mineral não é assim, prevalece aos 6. Ora, a razão de ouro está presente pelo menos 25 vezes na estrela de 5 pontas. Por isso, é que esta estrela era o símbolo adotado pelos seguidores de Pitágoras para se identificarem. Eles acreditavam que havia uma razão de que havia tal fórmula por detrás do mundo dos fenómenos. Havia uma razão e essa razão radicava na geometria, radicava na matemática e identificavam-se com uma estrela de 5 pontas. Portanto, nós temos aqui neste pentágono retângulo este lado está para este lado segundo o número de ouro. Portanto, temos 5 triângulos deste tipo, que são triângulos obtusângulos, um ângulo é obtuso. Depois, o lado FF, desculpem, BF, está para FG, segundo o número de ouro. E temos 5 triângulos deste tipo, que são estes, são triângulos acutângulos. Depois, AC está para AG segundo o número de ouro. Temos 5 vezes esta relação nas 3 de 5 pontas. Depois, AG está para AF segundo o número de ouro. Temos 5 vezes esta relação nesta figura geométrica. E, finalmente, ainda temos outros triângulos semelhantes aos primeiros, que são estes triângulos, não, semelhantes aos segundos, que são os triângulos de maior dimensão. Portanto, EFB está para ED segundo o número de ouro. E voltamos a ter 5 triângulos de maiores dimensões, triângulos, neste caso, acutângulos. Portanto, no total, temos 25 vezes o número de ouro na estrela de 5 pontas. Embora um dos triângulos, o triângulo obtusângulo, tenha um ângulo de 108 graus, é possível preencher integralmente a superfície plena pela justa posição dos dois triângulos de ouro, que é facto espantoso. Claro que, se nós dispusermos de polígonos regulares, nós só conseguimos preencher a superfície plena justa ponto hexágonos, porque os lados internos, os ângulos inteiros medem 120 graus, 120 vezes 3 dá 360, só podemos preencher a superfície justa ponto de quadrados, porque os ângulos internos medem 90 graus, multiplicando 4 por 90 temos 360, e podemos preencher a superfície plena justa ponto dos triângulos equiláteros, porque os ângulos medem 60 graus, e se nós multiplicarmos 60 por 6, temos 360. É realmente espantoso que nós consigamos justa pôr estes dois triângulos e consigamos preencher o plano. É o que acontece aqui. Agora? Pronto. Temos aqui a geração dos dois triângulos doro, as altas gerações, eles vão mudando de espécie à medida que se vão decompondo. Na natureza especula-se que a altura do indivíduo está para a distância do umbigo ao solo segundo o número doro e a distância do umbigo ao solo está para a altura do umbigo ao topo da cabeça segundo o número doro. Podemos ver aqui retângulos de ouro como hoje com boa vontade. Podemos ver aqui a matriz da espiral de ouro na orelha. Na progressão no comprimento dos ossos da mão o metacar está para a falange segundo o número doro. A falange estará para a flanginha segundo o número doro. A flanginha para a flangeta segundo o número doro. E aqui temos por exemplo a série de Fibonacci 1 2 3 5 8 13 e gradualmente estamos a aproximar do número doro. Então eu vou concluir com o número de estames de um girassol eu já contei várias vezes os estames de um girassol e encontrei dois números que fazem parte da série de Fibonacci 21 e 34. portanto os estames de um girassol portanto um girassol tem sempre dois feixes há aqui este feixe que está assinalado e há o outro feixe em sentido em sentido portanto cruzado pode ter números diferentes encontrei vários girassóis em que uma das séries tinha 34 feixes e outra série 21 nunca tive a felicidade ou o prazer de contar os 55 e os 89 estames que também existem nunca nunca cruzei com um girassol destes mas existem gerações com 55 e 89 estames que são os números seguintes que fazem parte da série de Fibonacci e termino então obrigado 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 sou Luís Marques Pinto então agora de seguida vamos vamos passar para a comunicação Daniel Vial que encontra-se aqui ao meu lado esquerdo o Daniel foi nosso aluno que terminou há cerca de 3 anos aqui aqui na Luzia foi um aluno que veio ter um recurso através do pessoal nas falas as redes nesta me fiz respeito aqui especificamente ao design um curso de design de equipamento e depois tivemos o privilégio falo para mim como sobretudo e todos os docentes de termos também como aluno aqui no curso e que desenvolveu vários trabalhos e neste momento o Daniel também teve a oportunidade de terminar o mestrado que infelizmente para nós também no ano em que se inscreveu no Abril sobre o ano a seguir dos colegas que aqui estão alguns dos colegas que aqui estão mas terminou terminou também a dissertação enfim a dissertação recentemente numa área bastante interessante que é a área de inovação social associada à criatividade como é óbvio e neste caso vamos aqui apresentar um projeto que foi desenvolvido precisamente no design 3 no contexto da licenciatura e que nós consideramos que se contextualiza aqui também bastante com a comunicação anterior do professor Luís Marques Pinto bem Daniel uma palavra agora o resto é contigo não ouvi o que o professor disse mas acho que preciso de uma babete sempre que venho aqui queria começar por agradecer o convite é bom estar de volta aqui à Luzia embora não tenha sido aqui mas o sentimento é o mesmo e agradecer-vos a vocês por estarem aqui e quem estiver a ouvir em casa também eu fui integrado então neste primeiro painel com o professor Luís porque fiz um projeto no último ano da licenciatura aqui na Luzia que tem alguma relação com o número de ouro que é este projeto que tem o nome de Áurea e foi um projeto desenvolvido para um concurso como já vos vou explicar assim eu já vinha preparado para a eloquência e o conhecimento do professor Luís porque ele também foi meu professor e eu lembro-me de termos falado deste assunto também eu sabia que provavelmente devia ser mais ligado à parte da arquitetura e da natureza o meu número de ouro neste caso vai ser um bocadinho mais degenerado eu já vou explicar porquê não que eu não tenha tido a intenção de aplicar esta razão ao meu projeto mas houve um desvio e eu já vos vou explicar à frente então só para contextualizar a Áurea este projeto nasceu no último ano da licenciatura o objetivo nesse ano era que os alunos tivessem mais autonomia para fazerem as suas propostas e os seus projetos e nesse sentido os professores davam-nos total liberdade para definirmos o briefing e como é que queríamos conduzir o projeto e também fazíamos projetos direcionados quer para o mercado para empresas reais como foi o caso das portuguesas ou para concursos interromper não estamos a passar os slides online há algum problema mas está aí está verde mas não está então melhor a sair e voltar a entrar foi compartilhar novamente não está a criar complexo se calhar melhor a pôr a criar complexo vai por aí compartilhar até clica clica agora sim é sim teoricamente estava aqui tudo bem agora já está pergunte-se já estão a ver entretanto eu já não falava escusa continuar se não estiver já sim já a resposta já sim pronto então não perdemos grande coisa então voltando aqui para além de alguns dos projetos terem sido direcionados para empresas outros foram direcionados para concursos como é o caso deste que foi desenvolvido para o Veralia Design Awards a Veralia é uma empresa que produz embalagens de vidro e em 2018 quando nós fizemos este projeto o tema do concurso era azeite transparente como o vidro durante o processo de conceptualização eu considerei que o elemento mais importante deste projeto não era o vidro mas sim o azeite e por isso direcionei a pesquisa nesse sentido e o azeite foi muito importante na definição do projeto por várias razões em primeiro porque na cultura mediterrânica como todos nós sabemos é claro que o azeite tem uma presença muito forte se vocês me disserem 10 pratos que nós costumamos comer cá em Portugal 9 devem ter azeite isso significa que nós temos uma grande familiaridade com este produto e eu queria que de alguma forma o projeto embora inovador fosse familiar ou seja que nós ao olharmos para o projeto da garrafa sentíssemos que conhecemos aquela forma de algum sítio para além disso o azeite tem um apelido que é o ouro líquido quer pelos benefícios que tem para a saúde e quer pela importância que teve na cultura do Mediterrâneo e nesse sentido começou a nascer aí a relação deste projeto com a proporção áurea a partir do conceito de ouro líquido embora o conceito de ouro não me tenha levado só para a questão formal mas também para a questão do mercado eu decidi que este projeto seria direcionado para um mercado premium daí a relação com o ouro e foi identificada também na altura uma lacuna de mercado que era o facto de não existirem kits de degustação para azeite o mesmo existia para vinho mas não para azeite e então o projeto também pretende desenvolver-se por esse caminho no processo de desenvolvimento de forma eu iniciei o projeto por fazer uma associação às formas mais básicas possíveis para haver essa relação com a tal familiaridade como eu falei e a partir daí o desenvolvimento do desenho começou no sentido de dar alguma elegância à peça e também algum caráter inovador em relação ao que o mercado oferece também nesta fase comecei a desenvolver um conceito que era o de que a base da garrafa devia ter uma grande massa de vidro e isso com duas justificações a primeira é a associação ao mercado premium que nos traz esse tipo de garrafas direciona-nos logo para esse tipo de mercado e também como uma forma digamos abstrata de representar as raízes da oliveira as oliveiras são árvores de grande porte pelo menos as que não estão plantadas intensivamente e que têm uma estrutura de raízes forte e eu queria representar esse enraizamento da árvore pelo peso da massa de vidro da garrafa e também conceptualmente a parte do enraizamento do azeite na nossa cultura nesta fase comecei o processo de desenvolvimento da forma e de apuramento da forma ali conseguem ver do lado esquerdo a tal relação com as raízes da árvore e durante o processo eu percebi-me que pretendia que a forma fosse sendo ligeiramente mais esguia mais elegante como conseguem ver até pela sombra da imagem do lado esquerdo que é ligeiramente mais esbelta do que a própria da maquete e com este processo comecei a perceber que havia uma aproximação entre a largura e a altura da garrafa à proporção áurea aqui conseguem ver mais ou menos o corte da garrafa e a relação com não sei se conseguem ver bem no retângulo amarelo a relação com a proporção áurea podem perceber que se eu assinalar aqui na verdade não é uma relação a 100% e há uma justificação durante o processo eu tinha desenvolvido o desenho de forma a que ela realmente se enquadrasse perfeitamente na proporção só que o projeto foi desenvolvido para uma garrafa de vidro com capacidade de meio litro e para além disso o bocal da garrafa é de uma medida estándar que já existe no mercado para facilitar a produção se eu utilizasse esse bocal estándar e alargasse a proporção da garrafa ela levava mantendo a altura que eu pretendia que eram 20 cm ela levava um volume de 100 ml a mais do que o meio litro e por isso eu fiz um ajuste muito leve que praticamente não se consegue perceber a olho desarmado mantendo na mesma relação com o conceito mas fazendo esse ajuste por questões práticas do projeto e isto também serve acho eu e bem para demonstrar que nós como designers temos as regras que nos ajudam e as grelhas que nos ajudam a desenvolver os projetos mas também temos um fator de ponderação quando quando somos profissionais temos um fator de ponderação que nos permite jogar ligeiramente com os processos e com este tipo de grelhas claro que aqui também esteticamente não a peça não perde valor e a associação ao conceito ia para além da relação com a proporção áurea e por isso eu não me preocupei muito em manter aquela proporção estritamente naquele valor e por isso tive tomei a decisão de fazer este ajuste depois então com a definição da peça final para o âmbito da disciplina e do concurso pronto e este é o resultado eu ia vos trazer para casa uma maquete que tinha de uma impressão 3D mas acabei por me esquecer mas este é o resultado e depois para além da garrafa foi desenvolvido também o tal kit de degustação que incluía o dispensador em cortiça frascos para especiarias e pratos de degustação para a mistura do azeite com as especiarias pronto e dou por determinada apresentação depois se tiverem alguma dúvida terei o gosto em explicar mas isto só para dar a ideia de que nós podemos jogar um bocadinho com as regras se conseguimos manter alguma seriedade no projeto que acho que é o caso 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 Obrigado.